Como tem gente gripada, com resfriado, olha só, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram, viu gente, em todo o país. A queda na temperatura indica mais do que nunca que é hora de se cuidar. Entre as lagoas, as unidades de saúde estão super lotadas para esse tipo de atendimento. Vamos acompanhar a reportagem da Daniela Gale. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o boletim InfoGripe mostrou que dos 27 estados brasileiros, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em pelo menos 19. E Mato Grosso do Sul faz parte deste grupo. Entre os adultos, a predominância ainda é da covid-19. Porém, tem aparecido ocorrências causadas pelos vírus influenza A e B. Entre as lagoas, muitas pessoas estão procurando as unidades de saúde e recebendo o diagnóstico de gripe. Segundo a coordenadora-geral da unidade de pronto atendimento, Lilian Coraza, na cidade, há dois perfis de pessoas que procuram a UPA atualmente. Então, a gente percebe muito que a gente tem dois tipos de usuário que procura a UPA, né? Ou é dengue ou é síndrome respiratória. Por dia, passam pela unidade cerca de 400 pacientes. E não é difícil encontrar alguém com sintomas gripais. Já tem mais de uma semana que a gente está ficando tudo gripado em casa, eu, o neném, tomando antibiótico, mas continua com os mesmos sintomas. Aí a gente voltou para ver o que passa para ele. Muita febre, dor no corpo, coriza, a garganta ruim, não dá ânimo para nada, né? E ele fica mais molinho ainda, pequenininho assim, a gente assusta bastante. Estou com uma semana, uma semana que eu estou tossindo muito, muita dor no corpo e muita falta de ar. Estou com uma semana já, tá? E eu moro na fazenda. Aí hoje que eu vi, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, sabe? E falta de ar, eu fiz de ver, eu tenho que dormir, eu estou com muitas noites, eu dormi sentando no sofá. Não consigo dormir. A pneumologista Vanessa Alves explica que o clima mais ameno influencia muito no surgimento das doenças respiratórias de modo geral. A própria temperatura, ela aumenta a deposição de poluentes, de vírus no ar. O ar, ele fica mais pesado, né? E aí aumenta essa poluição. E a irritação, a questão do clima, principalmente aqui para nós, Itaes Lagos, o clima é muito seco. Então, o inverno seco, ele irrita muito a mucosa. E a mucosa, ela diminui a permeabilidade, que é a hidratação dela, aumentando a chance desse vírus fazer mais ação. Uma das formas de prevenção ainda, segundo Vanessa, faz com que a gente se lembre dos tempos mais graves da pandemia. Porque ela recomenda que a gente evite a aglomeração. No inverno, a gente acaba procurando ficar em lugar mais juntinho, mais fechado. Lugares quentes, fechados e cheios de pessoas, né? Aglomerados. A prevenção acaba entrando nisso. Então, por isso que no Covid tinha a questão do ficar em casa, o uso da máscara. Porque você acaba se expondo mais num ambiente fechado, com um clima propício para as doenças. Eu sugiro, principalmente, pacientes no grupo de risco, manter a máscara por enquanto, enquanto a gente não tem o controle total da doença. E a gente não sabe, né? O que está por vir. Quando o Covid trouxe esse medo do que será amanhã, né? Constantemente. As crianças e os idosos são as principais vítimas das doenças respiratórias, justamente por terem a imunidade mais baixa. Em muitos casos, é o próprio corpo quem avisa que o quadro de gripe evoluiu para algo mais grave. Aí é a hora de ficar alerta e procurar atendimento médico. Quando você começa a mudar a produção da secreção, começa ou narina, né? Rinorréia, começa a ficar mais purulenta, mais espessa a secreção. A cor já não é aquela coriza, aquela aguinha, começa a ficar mais espessa, mais amarelada, esverdeada. Aí já é um sinal de complicação. Não só isso nas características de secreção, essa questão da disposição. Persisto cansada, persisto indisposta, não estou comendo bem, a criança não está se alimentando, está mais sonolenta, não está brincando. É um sinal de alerta. E a febre, né? Principalmente. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no dia 2 de maio pela Secretaria Estadual de Saúde, neste ano, em Três Lagoas, pelo menos 58 pessoas contraíram a síndrome respiratória aguda grave. Em todo o estado, já são mais de 2.600 casos notificados, 135 deles já confirmados para influenza A e B. 14 pessoas morreram.